Pesco de estima, não leva peso. É demais, não leva a barulho de estima. Vamos lá, vamos para Maratinho. De graça, quase. Já valeu o encontro, meu irmão. Olha, foi um prazer enorme ter sido convidada por a deusa que eu vim em São Paulo. Eu nunca tinha vindo. Mas, imagina, cinquenta, setenta anos de correr. Estrada. Estou exagerando um pouquinho, mais, só um pouquinho. E nunca me chamou. Já me convidou. E eu tenho o prazer de me dividir com vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Diva. A Musa do Norte levando o nosso som para esse andar. Entra, minha gente. Que emoção. Ela fala que está brincando de muita estrada. mas, de fato, a gente, de fato, precisa estudar e se conectar com as nossas origens, com a nossa ancestralidade. A gente precisa saber de onde a gente veio para entender aonde a gente quer chegar, aonde a gente está indo. As pessoas dizem que o nosso povo, a gente brasileira, não tem memória. eu me recuso a acreditar nisso. Esses encontros dessa noite me lembram o tempo todo da onde eu vim. E iluminam o meu caminho para eu saber onde eu quero ir. Senhoras e senhores, é por isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês com muito amor e carinho essa intenção, esse desejo de Afrofuturo. Acesse o meu caminho Acesse o meu caminho Acesse o meu caminho Corte profundo na madeira madeira De fundo na madeira madeira Zumbia Alvo corpo e unha em Valencia Corte profundo na madeira madeira De fundo na madeira madeira De fundo na madeira madeira Corte profundo na madeira Corte profundo na madeira Corte profundo na madeira Uma seita sem te assinar Uma seita sem te assinar Uma seita Não se ama, não me levando pra cantar E a gente resolveu, eu posso conversar Minha voz não vai Mas cada vez que eu me preparo pra cantar Verdade inteira, eu ofereço o que eu posso comentar Fica mais no ar Todo mundo que procura cura, sabe que toda uma terra e terra É vinda agora, na esperança mera chora É melhor presente agora, vitória na tua vitória Equece em vontade, glória e força de justiça na história Deseja de cantar, é fora É minha alma zen, não dou a mão na palma agora Eu sei que o que eu contei, quanto contava fora Com o corrisor da mão, prima tensa e aventura Com as ideias e pensões fortes Com a larga, tempo no tempo na palma Cuidados com o destino, com o mundo descurtido Sobrando agrícola a tua parte do São pão boy Com as ideias e pensões fortes Agora sim! Temos opções Bebando os padrões Saindo pega os corões Mata da minha vida pra lutar Que na gente desonfeço que eu posso confessar Minha voz voar Mata da minha vida pra lutar Que na gente desonfeço que eu posso confessar Minha voz voar 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 Tudo é só para mim Chamou a loucura Hoje é tempo de dor Hoje é tempo de dor Vem Chamou a loucura Salve, chamou meu Deus Salve, meu corixão Tem sete corixões Um amor Sete dias prazer Salve, chamou meu Deus Salve, meu corixão Tem que deixar Tem sete corixões Um amor Sete dias prazer Mas não mais, não mais Não mais não, não mais Chamou a loucura Chamou a loucura Faça sofrer Não é que passa por mim Mas quem passa por mim É que eu te amo Chamou a loucura Chamou o doutor Salve, chamou meu Deus Salve minha igreja Tem sete flores Sete dias para a gente Salve, chão, meu vencedor Salve minha igreja Tem sete flores Sete dias para a gente Salve, chão, meu vencedor Salve minha igreja Tem sete flores Sete dias para a gente 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 Amar Salve, chão, meu vencedor Vamos lá, cumpri! Música 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 Música